Você já viu um dômen por dentro? É difícil encontrá-los bem preservados, mas esse é precisamente o caso do dômen de Bagnew, que parece até uma casa por dentro. Com mais de 17 metros de comprimento e 4,25 metros de largura na entrada, alargando-se para 5,40 metros de largura no fundo da câmara, a construção possui mais de 83 metros quadrados em seu interior, e é impressionante por ter sido construída de blocos megalíticos há mais de 5 mil anos atrás. Os dômen mais incríveis, aqui no Além da Nuvem. Mesa de pedra, esse é o significado de dômen em bretão, uma língua céltica. Na maioria das vezes, os dômen são monumentos megalíticos, constituídos por uma ou mais câmaras, redondas ou poligonais, cobertas por uma ou mais lajes de pedra. E na sua tendência para o gigantismo, os dômen sempre são muito impressionantes, porque é difícil imaginar como os homens primitivos do Neolítico poderiam carregar lajes tão pesadas e empilhá-las como se fossem castelos de cartas. Veja, nós estamos falando aqui literalmente da Idade da Pedra, ou melhor, Idade da Pedra Polida, quando os seres humanos começaram a aperfeiçoar ferramentas feitas de pedra. Um período que durou do ano 10 mil a.C. até o ano 3 mil a.C. Esse período da pré-história ficou marcado porque foi nele que o homem começou a descobrir a agricultura, fabricar lâminas, enxadas e machados de pedra, além de se estabelecerem assentamentos, deixando de viver como nômades, vagando de local em local em busca de alimentos. Ok, mas nada disso explica os dômenes. Este é o Dômen de Antequera, um município da Espanha, localizado na província de Málaga, na comunidade autônoma da Andalusia. Aqui existe um total de três dômenes pré-históricos. Esse é o mais impressionante e mais antigo do complexo, com cerca de 5.700 anos, ou seja, mais de 1.200 anos mais velho que outro monumento fantástico, o Stonehenge, da Inglaterra. O espetacular desse dômen é a habilidade da sua construção. Os pesos dos pilares e das lajes da cobertura são simplesmente surreais. O maior deles pesa 150 toneladas, um dos maiores megálitos de toda a Europa. Eu disse 150 mil quilos. Se você não tem ideia do que isso representa, eu vou te ajudar a compreender. Imagine essa retroescavadeira enorme, que para ser transportada precisou de duas carretas, simultaneamente transportando a retroescavadeira. Bom, essa escavadeira possui 150 toneladas, exatamente o mesmo peso da laje principal do dômen de Antequera. E esse é somente o peso da laje daquele dômen. A pergunta é, quem colocou ele lá? E como fizeram isso, usando apenas ferramentas de pedra polida, do Neolítico? Se você souber a resposta, nos ajude, coloca aí nos comentários. E quando se trata dos dômen de Antequera, o dômen de Menga é ainda mais interessante, porque ele foi construído de frente para uma montanha sagrada, a Penha de los Enamorados, que tem o aspecto de uma mulher olhando para o céu. O museu da região de Andaluzia, na Espanha, fez essa animação, de como teria sido o processo de construção, do dômen chamado Menga. A animação até que é interessante, é bem explicativa, de como poderia ter sido essa construção. Mas existe uma lacuna, um abismo gigantesco, entre aquilo que se pensa a respeito dessa construção, e de como ela realmente foi. Será que essa explicação é convincente o bastante? Acredita-se que os homens do Neolítico, cortaram essas grandes pedras de uma pedreira, localizada a pouco mais de um quilômetro do local, utilizando ferramentas de pedra, e depois, em um empreendimento que mobilizou todos os homens e mulheres do povoado, eles transportaram, pedra por pedra, utilizando cordas e troncos de madeira, montanha acima, e depois, utilizando um engenhoso sistema de alavancas com toras de madeira, foram posicionando, uma a uma, as enormes pedras. Convenhamos, um enorme feito, para quem havia acabado de inventar ferramentas de pedra, e desenvolver a agricultura. Aqueles homens da Idade da Pedra, foram posicionando, uma a uma, as pedras, na região pré-designada, e preparada para recebê-las. Essa, é claro, é a explicação oficial, e tendo em conta que o empreendimento mobilizou toda a população, durante um longo período de tempo, cabe ainda explicar quem estava cultivando a terra com a agricultura recém-inventada, ou caçando, para providenciar alimento e mantimentos para aquela população, uma vez que, em tese, para que fosse possível a realização do empreendimento, toda a população deveria estar envolvida nele, segundo a teoria do museu. Agora, vamos imaginar, como foi possível o transporte, ao longo de 3 quilômetros, das pedras do topo, aquelas que formam a laje, incluindo aquela, de 150 toneladas. Será mesmo, que foi possível levar, pedras, tão pesadas, ladeira acima, apenas com cordas, toras de madeira, e uma população, bem disposta? Lembre-se, atualmente, com a tecnologia que dispomos, foram necessárias, duas carretas, para transportar uma máquina, com o mesmo peso, destas pedras, da laje superior. De qualquer maneira, o resultado, é esse aqui. Uma construção, completamente, inconcebível, pelo menos, para uma população, que mal havia acabado de sair, da idade da pedra. São poucos, os domens, espalhados pelo mundo, que ainda conservam, sua formação completa. Esse, é um deles, e nos ajuda a ter uma ideia, da magnitude, de uma arquitetura oculta, difícil de explicar, segundo a história oficial, e que praticamente, se perdeu, ao longo do tempo. E se você quer se aprofundar, nesse e em outros assuntos, vem estudar conosco, no Instituto Licentia. Aproveite, as promoções deste mês, para adquirir os cursos, A Outra História do Mundo, e a Verdadeira História do Brasil, ainda com 50% de desconto, até o final, deste mês. E confira ainda, os pacotes, com vários cursos, do Instituto Licentia. Pacote ouro, prata, bronze, e o pacote, Adeternum, total, e vitalício. Acesse agora, InstitutoLicentia.com, e venha conhecer, os segredos, que você não vai encontrar, na internet aberta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho